RENATA REBELO CHEGOU! Oi, gostosa, procrastinadora, que deixa tudo pra depois. Aí você pega o chicote, ó, se bate. Porque tem que acordar, tem que motivar, tem que arrumar a casa, trabalhar, cuidar dos filhos, ir à academia, tem que arrumar o armário e tem que também entregar os projetos. Essa mulher não existe, Carol. E tem que alimentar as redes sociais, gravar vídeos, fazer receitas, experimentar, congelar, descongelar, uau! E aí o tema procrastinação, a gente fica aqui analisando se é o excesso de crítica ou se você realmente não está fazendo. Então, ó, primeira coisa, o diário de bordo na mão, o que é o diário de bordo? É um caderno só seu, desse grande voo que é a vida. Se você puder guardar e ninguém olhar é ótimo, se não uma folha mesmo, se você tem algum xereta na sua casa, acompanha esse exercício numa folha. E aí no final você joga fora. Ah, por que anotar? Por que anotar? Porque o seu cérebro é rápido e ele pode te dar uma enrolada aí. Então anota. Primeira coisa, sem pensar rápido, sem... Ah, mas é que, tira o cabeção e põe o coração, porque o seu coração sabe aonde está o erro, aonde está o acerto. Se a gente fala em deixar tudo para depois, fala nos projetos que você não concluiu e gostaria de concluir, que velocidade você está? De zero a cem. Aí tem gente que fala menos vinte. Tá bom, coloca aí um velocímetro, uma velocidade. Menos vinte. Quem está no menos vinte? Quem acorda, não consegue ficar ok, está irritada, está explosiva, não produz. Ah, eu vou fazer tal coisa e no final não consegue nada. Então aqui a gente vai te dar dicas de como parar de procrastinar. Ah, antes disso, eu quero que você saiba que algumas questões são biológicas e não só comportamentais. Então lembra, se você está com a testosterona baixa, se você está ansioso, não adianta você ficar aí se matando ou procurando no Google tomando chá de alface. O chá de alface, ele tem ali uma qualidade, mas o que chega, o cara não vai. Ah, então ó, é uma hierarquia. Primeiro, um psiquiatra, um médico para analisar, porque a procrastinação, ela pode ter um fundo biológico, algo que você está lá molona, seus hormônios não estão ok. Ou até genético, né, quando você tem aquela ansiedade. Por que você vai se matar sozinha? Não vai conseguir fazer. Então, ó, primeira coisa, uma questão clínica com um médico psiquiatra, não é doutor Google, não é doutora vizinha, não é doutora terapia complementar. É um médico mesmo que vai ver como é que está toda a sua regulação, como é que estão os hormônios, como é que está a nutri, vai ver o intestino. Depois, uma psicóloga, porque a vizinha fala, Carol, acho que você está com isso, não tem acha. Então se você está procrastinando, você pode estar com alguma coisa biológica que não está ok. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta aqui no estúdio. Quem procrastina, levanta a mão. Pode ser um dedo só. Rogerinho, um, dois, três. Olha lá, o Pascoal está perguntando o que eu vou contar para ele, Alagato, quatro, vamos lá. Procrastinar, Pascoal, vou te explicar. É quem empurra com a barriga, sabe assim, ó. Quem adia as tarefas que têm que ser feitas. Não, eu faço amanhã, aí empurra. Então, gente, você aí de casa que está acompanhando este programa, você não está sozinha, era isso que eu queria dizer. Isso, bem-vinda aos tímidos da vida real. Então, procrastinação, você define o quê? Pessoas que deixam coisas que devem ser feitas para depois. Todo mundo procrastina por alguma coisa. Imagina assim, uma mulher que não consegue voltar para a faculdade. Por que ela procrastina? Porque ela é burra? Porque ela é preguiçosa? Porque ela é idiota? Que é assim que as pessoas falam. Não, existe uma estrutura mais profunda. E quem que vai te ajudar? A psicóloga. O que que está acontecendo? Ah, eu tenho vergonha de ir para a sala. Então, primeira coisa que eu falei para você pôr no seu diário de bordo, porque... Ou a velocidade, né? Então, eu estou no menos 20, estou no zero, estou no 30. De zero a 100, ou de menos 20, porque tem gente que fala disso. De menos 20 a 100. E a segunda é, por que eu procrastino? Por que você procrastina? Então, quem quer ir à faculdade, não vai porque acha que só tem gente nova lá, ou porque não é inteligente o suficiente. Ah, eu quero voltar a malhar. Ah, por que você não vai? Porque você é preguiçosa, porque você é gorda, porque você é lenta, que é o chicote, né? Que as pessoas fazem. Não, porque já aconteceu muito. Eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha de ir para a academia. Então, alguém procrastina? Procrastina por algum motivo. Por que você está procrastinando? Então, no final, que agora a gente vai começar com as dúvidas, as dicas, né? Que muita gente mandou durante a nossa semana, e claro, quem quiser ao vivo, pode mandar que a gente vai colocar também. No final, eu vou contar duas procrastinações minhas. Ai, que delícia. Uma eu já te contei, mas falta outra. Eu conto uma também. Vamos lá para a primeira, na tela, vamos ver quem se identifica. Olha lá. Ju, um beijo, obrigada. Vejo que todos os meus amigos que eram do colégio estão casados, viajando, com empregos maravilhosos, e eu aqui parada no tempo, sem nenhuma conquista e sem nem saber por onde começar, Ju. Ó, aí, seguinte, dica da Rê, que ela vai explicar. Defina micrometas, aquelas que você vai conseguir atingir. Então, o velocímetro da Ju estaria como? No negativo, né? Puxa. Ou no zero, ou no um. Então, olha aí o velocímetro. Vamos começar aqui com ele no menos 20. Vamos trazer para o zero, fazendo o quê? As micrometas, Ju. Então, é natural que as pessoas olhem e falem, nossa, olha onde ela chegou. E quando a gente olha lá para o final, para o último degrau só, onde a gente quer chegar, não vê o processo, um passinho de cada vez. Hoje, vindo para cá, eu tive uma notícia de uma pessoa que queria muito uma coisa, ela não atingiu ainda, mas ela já teve uma ação. Então, o que que essa pequena organização, essa pequena micrometa, o que que você quer? Você quer um carro, é isso? Define aí uma coisa que você quer muito. Eu quero emagrecer, eu quero um carro. O que que você quer? Vamos para um bem material que ele é palpável, dá para você ter uma noção mais segura. Tá bom, de quantos mil reais o seu carro você quer? Tá bom, você não vai conseguir ir lá comprar uma Mercedes, uma Ferrari. Mas as micrometas, pode ser assim, ó, parar de pedir a pizza de sexta-feira, porque quando você acumula 100 reais, dá 400 reais no mês, eu não sei, na minha roça, a pizza é mais ou menos isso. Vamos fazer numa conta. Ah, tá bom, qual é a micrometa? Rez, eu não negocio, a minha pizza é sagrada, eu não vou ficar sem, eu tenho que ter. Tá bom, quais são as micrometas, os pequeninos coisinhas que você pode adotar, para resolver, para chegar no final, certo? Muito boa a dica. E tem que realmente ser, porque senão, gente, a gente fica também no mundo do sonho ali, ó, viajando, 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 que é... Exato. Você vê os grandes influenciadores da internet, eles começaram, como? Com vídeos tímidos, começam, então, micro, micrometas para chegar lá no final, concordo. Vamos lá e já volta, o papo está muito bom. Esse papo é muito legal pelo seguinte, deve ter gente aí, vamos lá para a segunda mensagem que a gente recebeu, vão vendo o que a gente recebeu, vocês vão gostar, olha lá. Stephanie, um beijo, obrigada. Me sinto tão mal, estou tão sem vontade de nada, que nem sei o que devo perguntar. E ainda assim, preciso da resposta. Aí a carinha que ela botou. Aí a Re vai falar sobre isso. Gerencie suas emoções. Isso, queria te dar um abraço, viu? Mas, às vezes, a melhor resposta é a gente se conectar com a gente mesmo. O que está acontecendo? Porque as pessoas que estão ansiosas ou nervosas, eu estou lá, ai meu Deus, eu nem sei, eu não me conecto. Então, ai, eu preciso de uma resposta. O que exatamente está acontecendo com você aí? E gerenciar as emoções é muito importante, porque as coisas são como são, 95% é como você reage, é o que você está sentindo, as coisas são como são, elas vão continuar. Você vai ficar bem, vai ficar mal, vai ficar pobre, vai ficar rica? E como eu reajo a isso? Qual é o meu sentimento? Qual é a minha emoção? E aí, por isso que eu falo que uma psicóloga vai te ajudar a olhar para isso de maneira mais delicada. Porque, lembra que eu falei no começo? Procrastina por quê? Procrastina porque tem uma estrutura profunda. Ah, eu procrastino por falta de amor próprio, por autoestima baixa, eu procrastino por medo, procrastino porque eu não estou confiando no futuro, eu procrastino porque o meu passado está pesando muito, eu procrastino porque eu estou criando situações que nem aconteceram, então perde a velocidade. Então, gerenciar a emoção é importante. E como vetar o velocímetro dela? Aí, ó, vamos ver. Aí, a gente está progredindo. Então, lá eu defini micrometas e fui até o zero. Aí, no 20, eu estou conectada com as minhas emoções. Hoje, eu estou ansiosa, estou fora de foco, não fiz nada do que eu precisava fazer. Beleza? Refaz a estratégia. É só voltar. E vamos voltar. Isso, tem que saber. Porque não é o outro. Quando a gente gerencia a nossa emoção, a gente está mais conectada com os nossos erros, o que está acontecendo. Já levei uns xingos aqui que a galera fala, Nossa, Renata, mas é tudo culpa da pessoa, não gosto da palavra culpa, eu gosto da responsabilidade. Porque se eu estou aqui hoje, foi por mérito meu e as minhas emoções interferem nisso. É verdade. Entende? Não, e às vezes a gente não só procrastina a ação, a gente procrastina a decisão. Não, que é um negócio que eu vou contar. No meu caso, eu procrastinei uma decisão assim enorme, não é de ter bebê outro filho, não. Já vou tirando, já acho que é negócio de bebê. Mas é uma outra coisa, vocês vão entender. E agora eu decidi. Só que eu estou procrastinando para começar. Porque aí tem uma estrutura, o que os outros vão pensar, o quanto isso vai impactar. E aí a pessoa só se julga, não consigo fazer procrastina. Não pode. Por quê? Por que você procrastina? Já, já você vai me dar a dica para o meu caso. Olha lá, tem mais. Nayara, um beijo, obrigada. Penso em fazer vários cursos, mas acabo não fazendo nada. Eu estou meio por aí. Ai, meu Deus. Olha lá, dica da Rê. Pratique a técnica de procrastinação estruturada. Como é que é isso? Então faz assim, faz dois riscos na vertical, aí no seu diário de bordo. Então a primeira coluna vai ser vermelho, o que tem que ser feito. A coluna do meio, amarelo. Tá, tá, tá quase. E a coluna verde, a terceira. Então quando a gente falar de procrastinação estruturada, porque a gente põe uma expectativa muito grande no que a gente quer ou no que deve ser feito. Então se você é dona de casa, ah, eu quero arrumar os armários da cozinha, eu quero organizar o roupeiro, também está precisando. Eu preciso limpar os banheiros e preciso fazer o almoço. Se a gente fosse organizar numa questão estruturada, procrastinação estruturada, o que você tem que fazer? O almoço, os banheiros e depois os armários. Mas não, a gente vai lá naquele chicotão, naquele modo turbo Mulher Maravilha e põe tudo na primeira coluna. Tudo é vermelho. Não é tudo vermelho, nem tudo tem que ser feito. Então nessa questão, ah, eu penso em fazer em vários cursos. O que você precisa? Onde eu estou e aonde eu quero chegar? Então vamos supor que você está trabalhando num escritório que, na área financeira, ah, eu queria muito fazer um curso de oratória para apresentar e ficar mais tranquila. Não, se você está na área financeira, coloca aí, no vermelho, preciso me qualificar, fazer um sistema novo, algo da área financeira. No amarelo, um curso que eu vou ficar ok, talvez o verde no final. Mas aí se eu sou muito tímida, eu já estou qualificada e não consigo ficar ok, põe a oratória na área vermelha. Entende, Carol? Entendi. A gente priorizar o que realmente a gente precisa. E não é a vizinha, não é a amiga, não é o outro que vai dizer. Você vai se conectar, vai gerenciar suas emoções. Sempre vai ter um objetivo, né? Isso, aí o que acontece no velocímetro? Então, olha o velocímetro dela. Você automaticamente, olha, já estamos a 40 por hora. Uau! Nossa, estamos a menos 20, já estamos a 40. Já demos um passo a mais. Sim, mas eu gostei disso. Porque no fundo, gente, é claro que a gente acaba tendo várias ideias e coisas que a gente sabe que precisa executar, só que existem as prioridades dos objetivos. Exato. Nem tudo precisa ser feito. Precisa sim, Renata. Não mesmo, não precisa tudo não. Uma coisa de cada vez. Próximo, olha lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas ao vivo. Lúcia, obrigada, um beijo. Tento me programar e dar conta de todos os meus compromissos, mas sempre preciso desistir de metade, porque não sei dizer não à minha sogra, que vive precisando de mim. Ixi, leve em conta que imprevistos acontecem. Se você sabe que a sua sogra vive precisando de você, automaticamente é um previsto. Você já sabe que ela vai precisar de você. Imprevistos acontecem, mas você precisa perceber o que está desestruturado, o que não deu certo realmente, que você precisa colocar as pessoas no lugar. Então, eu vejo muitas pessoas procrastinando, Carol. Aliás, depois a gente vai fazer uma live com uma ferramenta bem legal, que você vai fazer uma análise do porquê que você procrastina mesmo, de verdade. Então, ó, já vamos contar. Após o programa, uma live no Instagram do Você Bonita, coladinho então, né? Assim que acabar o programa, a Rê já vai começar essa live. Fiquem ligados para dar mais estrutura ainda para a gente entender. Exato. Porque aí você vai perceber o quanto a sua sogra está atrapalhando, certo? O quanto realmente tem a interferência. A sogra te pedir várias coisas, não é imprevisto. É previsto. Aí você precisa se organizar e talvez falar um nãozinho ou determinar ali. Ó, vem para a live. E vai ser essencial para essa vivência, para essa questão de terceiros que impedem o que nós estamos fazendo. Você acha legal quando a gente consegue cumprir tudo, depois que a gente anotou, ficar dando check para você ver que cumpriu? Emocionalmente falando, é bom? Funciona, o cérebro gosta de tarefas feitas. Tem coisa mais deliciosa do que você terminar a louça e aí vai embora, aí você vai correr, terminar tudo que você se propôs. Sim, é legal. Tem gente que funciona com planner, com agenda. Eu sempre falo, Carol, que o seu jeito é o jeito certo. Tem gente que vai se perder na agenda do celular. Tem gente que vai se perder. Mas o check, que é o feito, você vai reforçando para o seu cérebro. Ok, fez, faz. Você consegue. É bem legal. Resolvido. Ai, essa delícia. Resolvido. Ai, isso também, resolvido. É bom, fortalece. Delícia. Bom. O velocímetro, então, dela que comentou aí da TV da sogra. Isso, agora eu já sei. Já deu uma acelerada. Não tem imprevisto. Tem o que é previsto. Mas, se acontecer, eu tô ok, tô programada e vou tocar o barco. Perguntinha do público, então, quem escreveu para a gente ao vivo, olha lá. Um beijo, Dê, obrigada. Sei o que devo fazer, mas não faço e fico angustiada. Então, o que fazer? Olha, segue passo a passo. Vem, primeiro, o que está acontecendo? Eu não vou voltar para não perder tanto tempo. A angústia, e eu falo que a ansiedade, é um excesso de futuro. Eu tô lá com coisas que nem aconteceram e aquilo vai me dando aí trava mesmo, é velocidade. Então, se você tá conectada com as suas emoções, com os seus sentimentos, eu tô aqui, ó. Tô no agora, não tem aquele excessozão de futuro. Então, angústia é o que não aconteceu. Entra aí nessa que a Dê falou, arrumar o armário. Gente! Adoro. Ai, pra mim, é o caos. Jura, Carol? E eu vou procrastinando e vou fazendo aos poucos, meio que não acaba nunca. Então, aí fica essa tarefa. Sou procrastinadora. Por que não admitir? Eu não gosto de arrumar armário, ó. Ah, não, gente. Ah, Shazam, voa lá. Eu não gosto, é um negócio que me... Não sei explicar, me tira um pouco do... Então, Carol, mas aí você tem recurso, eu não vou estender, você tem recurso. Não, tem, enfim, tem que fazer. Pede pra... Por que você? Aí essa... O tem que? Olha aí. Vamos... Olha, Carol. Ai, amiga, já já você me dá essa dica. Tá bom. Vamos pro próximo que escreveu pra gente. Gustavo, querido, um beijo pra você. Por que a procrastinação acontece? Seria o mal da vida moderna? Não vamos responder. Vamos falar daqui a pouco. Por que você acha que a gente procrastina? Diga lá. Pergunta do Gustavo. Será que a procrastinação é o mal da vida moderna? Sim, Gu, um beijo. É a ansiedade, né? Aliás, a psicologia é a profissão que mais cresce no Brasil, porque as pessoas estão ficando adoecidas. O estresse, o ritmo que a gente tomou, tá saindo de uma proporção, tá tendo uma proporção muito maior do que a gente pode suportar. Então, sim. Possivelmente. É uma doença da vida. É uma procrastinação, a ansiedade. E aí lembra sempre, procrastina por algum motivo. Porque não tô ok com o meu corpo, os hormônios, porque eu tô com medo de alguma coisa. Não é o chicote, é a compreensão. Por quê? Não, no meu caso, o que eu falo é preguiça. Ué, o que você fala? É preguiça, né? De arrumar armário. Ah, não é preguiça? Depende, cara. Por isso que eu já fui o chicote da preguiça. Talvez a gente tenha que colocar a sua adulta pra fazer coisas que ela não gosta de fazer. Exatamente. Mas talvez você tenha outros recursos. Por que não utilizar? A vida tem que ser leve, tem que ser bonita, tem que ser plena. Tem alguém pra te ajudar? Tem uma organizer? Tem, não é pior que meu marido ajuda, não dá pra reclamar, não. Vamos lá que tem mais na tela. Natália, um beijo pra você, obrigada. Tudo que me comprometo a fazer só dura até o meio-dia. Depois eu chuto o balde. Olha lá, olha lá o que a gente vai te contar. Utilize técnicas de gerenciamento de tempo e concentração. Uma vez eu tava no escritório e vendo uma colaboradora minha. Ah, não! Tá bom! Eu passo aí e pego o contrato na Zona Norte. E depois a gente pode ir lá na Ariane, na Zona Leste, e a gente vai almoçar no final. Falei, gente, que planeta que ele vai em plena sexta-feira, né? O colaborador vai, beijo, Léo. Eu tentei falar que não era você, mas é você, pronto. Que planeta que ele vai até, vai rodar o mundo. Então, o que que acontece com as pessoas? Põe um planejamento muito superior ao que pode fazer. Então, eu sempre falo, tem um livro do Abílio Diniz, que ele acorda de madrugada e não sei o quê. Gente, se você não gosta de acordar cedo, então faz uma planilha. Que horas eu acordo? Que horas eu gosto de fazer? Mas não, o que que acontece? Define metas muito inalcançáveis, diferentes do que você é, diferente do que a sua rotina. Então, imagina uma mulher agora, ó, voltamos às aulas, ela trabalha, ela não tem ninguém pra ajudar em casa, mas ela coloca uma meta lá, querida. Virar, Graciane Barbosa, Marra Modra, e ela tem que acordar e ir pra academia voltada. Não dá tempo. Então, o que que acontece? As pessoas definem metas que elas não conseguem cumprir. Não, Renata, eu tô pegando leve, mas mesmo assim não tá ok. Ok, pega uma psicóloga e faz ela te ajudar a compreender por que que você tá procrastinando. Ou seja, a pessoa saiu de uma depressão, por exemplo, cá, não tá ok, mas não, vai lá, porque eu saí de uma depressão, tem que tá ok, tem que fazer, calma, tem um porquê. O importante é compreender e não julgar, não criticar. Ai, nunca faço nada. Ai, nunca consigo nada. Por que que isso tá acontecendo? Por qual motivo? É só o celular? É só a distração? É organizar melhor? E aí, na live, a gente vai trazer uma planilha boa, que é uma técnica de gerenciamento de tempo, gestão de tempo muito boa. Vamos só ver, então, o velocímetro, né? Como é que ficou? Aê, acelerou! Sem dúvida, da sonoplastia. Porque tem que tomar coragem pra acelerar também. É um passo a passo, né? É um passo a passo. A Glaucia disse que a gente precisa colocar essa daqui a pouco. Desculpa, Glaucia, de novo. Ela disse que é importante. Então, eu posso contar a minha procrastinação? É o seguinte, gente, eu vou dizer pra vocês o que é a questão seguinte. Meu marido e meu filho tiraram a cidadania, eles são cidadãos italianos agora. E tem uma lei agora que mudou, que cônjuge precisa falar a língua e fazer uma prova para tirar a cidadania italiana. Te contei essa, Glaucia? Acho que não, acho que as meninas estavam sabendo. Aí eu passei o ano passado inteiro procrastinando a decisão se eu ia estudar para. Nada de falar, né? Isso já me incomodou. Aí, conversei com amigas, muito amigas, elas olharam pra mim e eu ouvi a seguinte frase. Isso é uma coisa que só depende de você. Do seu estudo, da sua dedicação para aprender, fazer a prova e tirar. Como que você não vai fazer? No que eu ouvi essa frase, eu sou essa pessoa de falar do que depende da gente, pô, a gente tem que fazer. Aí eu falei, como que eu vou estudar? Como que eu não vou estudar? Mas aí quando você colocou no seu cronograma, né? Aí comecei o ano muito empolgada, pedi para as meninas, dica que uma das meninas tem uma aula, podia indicar a professora, sei que ela, sei que ela, não comecei. Ah, você está entendendo? Então, vou começar e não vou falar, sei lá porquê, entendeu? Não, ó, é a fé, resposta errada. Não precisa falar, mas só pensa, cá. Porque quando eu falo por que as pessoas não sei, não pode responder, não sei. Não responde verbal, mas pensa por qual motivo. Aí você pode não ter colocado na agenda, não cabe no seu dia, as pessoas se culpam por não ter feito algo que elas não programaram, não colocaram na agenda. Entendi. Segundo falta de paciência, ai que saco, vou ficar lá, pode ser, não no seu caso, mas não sentir capaz de falar, então a impaciência para essa pequena... Para que eu vou fazer? Teimosia, então assim, cada um procrastina por algum motivo. Qual é o motivo da sua procrastinação? Não precisa responder. Eu vou ficar com ela internamente entender. Entendeu a diferença de compreender? Mas vocês entenderam, gente? Isso não é um problema, mas é uma coisa importante. Olha lá. Afinal, tem um objetivo por trás. Então a gente vai ajudar a Cris agora, um beijo para a Cris. Estou sem vontade de viver, porque perdi todas as pessoas que amo. Será que tem o que fazer? Tem, Cris, tem. Muitas pessoas, aliás, quando a gente passa por uma situação, a gente acha que só a gente está passando por isso. E tem muito o que fazer. Primeiro é buscar ajuda e lembrar que você não está sozinha. Muitas pessoas perderam entes queridos. Na sala VIP, a gente estava com uma merchandete que mostrou o pai, gente que perdeu filho, marido. Essa pandemia, ela veio para ensinar muitas coisas, mas também desestruturar muito. Eu quero que você lembre que você não está sozinha e que todas as coisas que você passou, essa dor, ela pode ser reestruturada, pode ser acolhida por um profissional qualificado. Você vai ficar bem. E eu sempre falo que, às vezes, Deus coloca uma peça na nossa vida que a gente fala, mas por que isso? Isso não está encaixando. Não tenta achar explicação dessa peça. Lá na frente, você vai olhar o todo e vai falar, ah, eu entendi. Então, ó, você vai ficar bem, sim. Procura ajuda de um profissional, você pode me procurar, eu tenho pessoas para indicar. Eu tenho certeza que isso vai ser uma pérola. Sabe a ostra, quando é machucada, aí ela dá uma pérola, uma joia. E o que você tem aí é uma joia. Nesse momento, você não está conseguindo identificar porque é uma dor e o luto tem fases. Eu posso mostrar para você depois as fases do luto e você vai ficar bem. Eu tenho certeza que uma hora você vai dizer, ok, Deus, entendi, mas é um processo até chegar lá. É isso mesmo, Cris, conte com a gente. E a Rei lá nas redes sociais também está sempre super disponível, assim, para poder te ajudar nesse momento, viu? Conte com a gente. Acabou, Gláucia? Olha, no tempo, Carol. Ai, que delícia. Se ela fizer a meditação, se você fizer a meditação em um minuto, dá, ela falou. Ótimo, então vamos lá. Então vamos lá, para fechar. Ó, vou fazer uma meditação aqui rapidinha, não tanto quanto eu gostaria, mas fecha os olhos. Inspira bem grandão, puxa o máximo de ar que você conseguir e solta pela boca. Isso, inspira, puxa o ar e solta. E ainda de olhos fechados, eu te convido a traçar uma linha do tempo. Olha você no agora e as coisas que você quer lá na frente. Mas nesse momento você se coloca no agora e consegue perceber que você está aqui e tem algo lá na frente, bem lá na frente. Inspira bem, bem grandão e sente aí a presença de Jesus nesse momento. E ele coloca as mãos no teu coração, coloca as mãos no teu ombro. E você ouve aí a voz do Criador, a voz do Todo-Poderoso, pedindo aí para você se acalmar. Ei, te acalma e seja sempre forte e corajosa. A presença do Criador, ela intensifica e você sente ela na tua casa, no teu lar, no teu corpo, no teu agora. E então você é a Terra para executar as coisas com a força do agora. Abra os seus olhos. Isso. Olha que delícia estar aqui com os recursos que a gente tem, com o Criador aqui. Lá na frente não existe ainda e você pode criar sendo sempre forte e corajosa. Eu amo você, ela é maravilhosa. Esse quadrão é um sucesso, gente. Que gostoso ter a participação de vocês. Uma delícia estar aqui, Carol. Agradecer a Rê, eu sei que você faz com muita vontade, muito coração. Isso é notório, quem está ali do outro lado sabe, isso é um trabalho sério, que Renata Rebelo faz. Então eu vou deixar o Instagram dela para todo mundo, o arroba Rê, underline Rebelo, arroba Rê, underline Rebelo. E ela espera todo mundo após o programa, às 14 horas, no Instagram. Do Você Bonita, para uma live imperdível, para dar todo esse suporte, as estratégias, né? Como é que a gente, as ferramentas para a gente colocar em prática e fugir da procrastinação. Que delícia, é um beijo. Vou ligar para a professora hoje de Itália. Beijo. Beijo, vai lá, muchacha, que eu nem sei italiano. É demais isso, gente.